A besta de Gevudan era uma criatura monstruosa, semelhante a um lobo, que transformou meados do século XVIII em um terrível banho de sangue para o povo de Gevudan, uma pequena província no centro-sul da França. Embora a besta tenha reivindicado 80 a 200 vidas e deixado inúmeras testemunhas oculares na sequência de seus ataques, ele nunca foi identificado positivamente como qualquer predador conhecido. Até hoje ele continua sendo um dos mistérios mais sangrentos da história. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Com isso você nos ajuda a crescer cada vez mais e nos ajuda a produzir mais vídeos como esse. Os relatos de testemunhas oculares da besta revelam um espécime heterogêneo, uma colcha de retalhos de características de lobos, leões, hienas, ursos, cães e panteras. Por todas as contas, a besta era enorme. Muitas testemunhas o comparam a um pequeno cavalo ou bezerro. O cabelo da besta variava em cores. Normalmente, sua pelagem de base era marrom avermelhada, mas suas marcas variavam de uma faixa preta ao longo da espinha até manchas de pelos grisalhos e manchas na parte traseira. Tinha presas e garras longas e cruéis, diferentes de qualquer um dos predadores conhecidos na região. Algumas testemunhas afirmaram que as garras se fundiram em uma espécie de casco. A cabeça da besta era mais achatada e seu focinho mais parecido com o de um porco do que de um lobo. Suas orelhas eram pequenas e redondas. Tinha um peito largo e cavernoso, quadris estreitos e uma longa cauda, fina mas terrivelmente poderosa. De acordo com algumas testemunhas, a besta poderia usar sua cauda como arma para derrubar os homens. Os caçadores produziram até seis corpos diferentes, alegando que haviam matado a besta. Esses corpos geralmente pesavam cerca de 150 libras e se assemelhavam a lobos muito grandes. Os dois corpos mais credíveis foram empalhados, examinados por cirurgiões e até apresentados à corte real. A besta era temida não apenas por causa de seu terrível poder, mas também por causa de suas técnicas de caça extraordinariamente brutais. Embora ele preferisse atacar as vítimas quando elas estavam sozinhas, ele claramente não tinha medo de humanos adultos, sendo seis vezes mais propenso a atacar um adulto do que um lobo típico. Seus ataques eram quase sempre uma surpresa. Ele aparecia repentinamente dos arbustos ou até mesmo caía sobre suas vítimas de cima, e parecia preferir a plena luz do dia ao típico manto noturno do predador. Ele usou suas garras para um efeito devastador, muito mais do que os lobos típicos. Mas seu golpe mortal característico era rasgar a garganta de suas vítimas ou esmagar seus crânios. Arrepiantemente, a besta parecia caçar por prazer tanto quanto por fome. Embora às vezes devorasse vítimas, ele as matava e abandonava suas carcaças com a mesma frequência. Com o tempo, a besta provou ser igualmente talentosa em interpretar a caça em vez de a caçadora. Ele era um mestre da evasão. Justamente quando os caçadores pensavam que o tinham encurralado, ele desaparecia. Ele também parecia não ser afetado por balas. De acordo com vários caçadores, ele sofreu vários ferimentos à bala, apenas para se levantar e fugir de volta para os arbustos. Muitas pessoas locais em Jevudan acreditavam que a besta tinha ajudantes em seu trabalho sujo. Algumas de suas vítimas foram mortas ao mesmo tempo em locais diferentes. E algumas testemunhas relataram tê-lo visto na companhia de sua companheira, de seus filhotes ou mesmo de um homem. Este último relatório, juntamente com o fato de que a besta às vezes era vista usando uma armadura feita de pele de porco dura, levou alguns aldeões a acreditar que ele era um animal de ataque treinado, ao invés de um predador solitário. As patas da besta estão ensanguentadas com a morte de 60 a 200 homens, mulheres e crianças na região de Jevudan. Seu primeiro ataque ocorreu no verão de 1764, quando atacou uma mulher que estava cuidando de seu gado. Felizmente, o rebanho da mulher incluía vários touros, que conseguiram afastar a besta. Mas sua próxima vítima, uma criança de 14 anos, não teve tanta sorte. Em poucos meses, o monstro havia reivindicado tantas vidas que a histeria em massa começou a se instalar. A histeria foi alimentada pela reputação da besta de atacar a qualquer hora, em qualquer lugar. Embora ele preferisse pastores solitários, ele também foi documentado atacando aldeões enquanto eles trabalhavam em jardins públicos, compradores na grande feira da primavera e até padres e monges em uma abadia. A histeria pública atingiu o clímax em 1765, quando a besta atacou um grupo de sete homens armados. Embora os homens tenham sobrevivido, a audácia desse ataque chamou a atenção do rei para a besta, e ele lançou uma cruzada para acabar com o banho de sangue. Apesar da ira do rei, o reinado de terror da besta continuaria até 19 de junho de 1767. Logo após o início da matança da besta, os homens locais começaram a pegar em armas contra o monstro que os atormentava. Em menos de seis meses, esses homens declararam guerra total contra a população local de lobos, formando grandes grupos de caça chamados de batidas. No total, esses grupos de caça matariam mais de 100 lobos antes que a histeria diminuísse. Em outubro de 1764, o capitão Duhamel organizou seus soldados em um dos maiores grupos de caça já perseguidos pela besta. 57 homens assumiram o projeto, mas a besta evitou todos eles. Seu fracasso, no entanto, serviu apenas para excitar outros caçadores em todo o país. Logo, uma recompensa estava sendo oferecida pela pele da besta, e os caçadores estavam se aglomerando na região de Jevudan para se juntar ao esporte. Entre os caçadores que chegaram a Jevudan no verão de 1765, estava Deneval, um famoso caçador de lobos enviado pelo rei. Deneval trouxe seus lendários cães de caça para rastrear a besta. Mas depois de testemunhar a morte de vários homens, Deneval fugiu da província. Finalmente, o rei enviou seu próprio carregador de armas, François Antoine, para levar a besta à justiça. Durante meses, Antoine apenas estudou a paisagem e os hábitos do monstro. Então, em 20 de setembro de 1765, Antoine, um grupo de 40 homens e 12 cães de caça, levaram o monstro para a baía perto da abadia de Chazé. Incrivelmente, a besta sobreviveu a uma primeira rajada de balas e cambaleou de volta a seus pés, pronto para atacar novamente. Mas a segunda rajada o derrubou para sempre. Seu corpo foi empalhado e apresentado ao rei em sua corte real. Por três meses, o campo desfrutou de uma pausa dos terríveis assassinatos que o atormentaram por mais de um ano. Então, em dezembro de 1765, a besta, ou uma nova besta, surgiu para pintar uma sequência sangrenta de suas fúrias. Este monstro continuou matando até 1767, quando um grupo de 300 caçadores finalmente o mandou para o túmulo. Entre os caçadores estava um fazendeiro e estalajadeiro local, Jean Chostel, que encontrou a besta sozinho e disparou duas balas de prata em seu peito, silenciando-a para sempre. Durante o reinado da besta, inúmeras representações artísticas foram feitas dela, tanto para alertar o público sobre ele, quanto para ajudar os caçadores a identificá-lo. Ele era um personagem regular em jornais e cartazes de procurado. Talvez até mais do que agarre a imaginação dos fãs de ficção paranormal, a besta fascina historiadores e criptozoologistas. Ao contrário de outras criaturas míticas, o monstro que devastou Jevudan vem com um registro histórico sólido. Não há dúvida de que algo foi responsável por toda a carnificina, e os estudiosos adoram especular sobre a verdadeira identidade desse algo. Até recentemente, a teoria mais popular explicava a besta como um híbrido de cão-lobo. Se um lobo acasalasse com um cachorro grande, os mastins eram populares naquela época. A prole poderia ter vários traços da besta, como seu tamanho, sua cauda fina e sua pelagem avermelhada. Ele também pode ter tido a disposição peculiar da besta, que combinava a sede de sangue predatória de um lobo com a falta de medo de humanos de um cachorro. Evidências mais recentes apontaram para uma hiena listrada ou um bando de hienas listradas. Embora as hienas listradas tivessem sido expulsas da Europa muito antes de 1764, elas não eram incomuns em menagerris, coleções de animais selvagens e exóticos mantidos por indivíduos excêntricos. Dizia-se que o próprio filho de Jean Chastel mantinha hienas em um zoológico perto de Jevudan. Hienas empalhadas, datadas do início do século XVIII, foram encontradas em coleções de museus próximos. Embora a hiena listrada certamente não seja do tamanho de um cavalo pequeno ou de um bezerro, suas listras, peito largo e cabeça chata correspondem às descrições físicas da besta. A popular série de TV criptozoológica Monster Quest ajudou a popularizar essa teoria. A National Geographic também opinou sobre o mistério da besta. Em setembro de 2016, eles nomearam um jovem leão como culpado, alegando que o leão era uma combinação perfeita para a descrição física e o estilo de caça da besta. Os leões podem pesar até 800 libras, quase 10 vezes mais do que um lobo. Eles têm pelo avermelhado e, quando jovens, podem ter listras nas costas ou manchas nas ancas. Suas caudas são longas, finas e com borlas, e suas cabeças são achatadas com orelhas pequenas e redondas. Eles são especialistas em perseguir presas sem serem vistos, mesmo em plena luz do dia, e frequentemente saltam sobre suas vítimas e esmagam suas gargantas ou cabeças. Talvez a teoria mais assustadora seja a de que a besta era mais do que um predador. Ela também pode ter sido um animal de estimação. O fato de a besta matar sem comer suas vítimas, e às vezes ser vista usando armadura ou na companhia de um homem, sugere que ela pode ter sido treinada para matar. Muitos estudiosos apontaram o dedo para Jean Chastel, cujo heroísmo foi celebrado depois que ele foi misteriosamente capaz de matar a fera, quando dezenas de outros caçadores famosos falharam. Sabe-se que o filho de Chastel mantinha um zoológico, então ele teria acesso a animais selvagens. O caráter de Chastel também é questionado por sua prisão, durante a década de 1760, por desviar alguns dos homens do rei para um pântano onde quase morreram. Chastel pode ter sido motivado a criar e treinar a besta como um disfarce para seus próprios impulsos assassinos. O que achou dessa história? Acredita que ela possa ser real ou baseada em fatos reais? Ou isso tudo não passa de apenas lendas contadas de geração em geração? Deixe a sua resposta aqui embaixo que eu quero saber! Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro do universo mitológico. Caso tenha algum tema histórico que gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui nos comentários, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!